E aí pessoal, vou começar mais uma gameplay aqui, eu sou o John, no canal Ocácio, e vou fazer a gameplay desse joguinho aqui, que parece ser bem bobinho, mas como eu faço gameplay de tudo, dessa vez eu vou fazer do Fez. Uns 10 minutinhos aí iniciais do jogo, só pra gente ver qual é que é desse joguinho aí. Vamos lá então. Ele tem Cross Save, ó, Cross Save é pra quem joga a versão, por exemplo, a versão do PlayStation 3, a do Vita e a do PS4. É por exemplo, você vai passear, quer jogar o seu Fez, você usa o Cross Save pra jogar ele no seu PS Vita. Aí quando você tá em casa, você joga na televisão usando o PS4, né? Só isso só. Acordou no quartinho bem pequenininho, me lembro daqueles jogos do Game Boy, muito parecido. Ó, a bateria. Rapaisagem lá no fundo, parece um quadro, mas acho que é um buraco na janela mesmo. Apesar que tem umas bolinhas ali em cima, ó, como se fosse algo pregado. Sei lá, vai ficar na dúvida se isso aí é um quadro ou se é a paisagem do jogo mesmo. Mas deve ser um quadro. Aperte pra cima pra sair da sala. Ah, o véio pirata, sei lá. É, pelo que eu vi, quase todo mundo é da espécie dele, ó. O que muda é que muda os óculos. Os outros são pequenininhos, os outros tem chuchinha. Coro Gomes, vai trazer, vai ter comigo, vai ter comigo ao topo da vila. Tem uma coisa muito importante pra te dizer. Hoje é um dia especial. Tá escrito errado, sei lá. Os R pra olhares ao redor. Tem uma bolinha pra falares com os leões. Podia correr o dia inteiro. Aliás, é o que vou fazer. Então corre. Gomes, Gomes, olá, Gomes. Gomes. Não é fez o nome dele? Vamos lá. Até que é bonitinho o joguinho. Pra ser esses gráficos retro. É bonitinho. Tem bastante cores. Vamos subir. Quanto a forma preferida, quadrada. Cubo não, porque isso não existe. Foi boa piada, né? O jogo é todo quadradinho. Todo pixelado. Então cubo não existe nessa época aí. Dos jogos pixelados. A realidade é a percepção. A percepção é subjetiva. O bichinho é mais intelectual do que as pessoas na cidade. Para abrilhas e trálices. Deve ter português de Portugal esse jogo. Tá um português meio estranho. Não, não entra aqui nesse quadro. Não tem nada aqui dentro. Os jogos da Zelda, quando você entrava nas salinhas, pelo menos tinha um baúzinho, né? Para estourar. Aqui não tem nada. Tá ficando de noite. O clima do jogo. Entrei no quarto e já ficou de noite. Isso porque eu não fiz nada. Imagina se eu tivesse dormido ou feito alguma outra coisa. Olha lá, a borboleta é maior que o gás. Não olha o câncer. Tá muito alto. Tem que entrar aqui na porta. Ó, bonequinha lua. Nossa, que sinistro, velho. Os quadrados diabólicos não existem. Só os normais Ó Ixi Maria O joguinho é meio sinistrão Olha lá, saí do quarto e já ficou de tarde Então se dormir ali do quarto em dois dias Quando sair, vai ser o apocalipse Hoje está-se com bom aspecto Ele está pelado, não tem nada de diferente Como será que ele estava ontem, então? Aqui tem isso Eita, o que está acontecendo? Olha lá, parece... Parece um abóbio do Peixonalta Só que é um abóbio enquadrado Pra quem não sabe, um abóbio é uma bola Que faz umas danças loucas lá E o personagem do desenho Peixonalta imita Tosquinho pra caramba Eita, o que é isso? Joguei o sinistro A lava, isso ganha Caramba O que será que ele fez Pra isso acontecer? Essa piada foi ruim Mas está valendo Entendi tudo Vamos lá O que é isso? É a marreta bionica do Chapolin? Ah, é o Chapéuzinho Usar L2 e R2 Para alterar A perspectiva Ah, legal Se eu quiser alterar a perspectiva Deve ser pra resolver alguns puzzles Por exemplo Você quer passar por um caminho Só na perspectiva B que dá Na A não dá, por exemplo Ela está dando boot No PC Ah, que estranho Botou tudo no começo Olha só, velho Legal esse nome É bem Dá um efeito 3D bem legal No símbolo do jogo Não entendi por que o nome fez Ele fez alguma loucura aí E mudou o mundo Entendeu, né? O carinha lá falou que eu estava Com bom aspecto Sem o chapéu Quero ver agora Agora que ele me vê com o chapéu Ah, olha como ficou melhor o jogo Caraca Cada vez que sai de um quarto desses Alguma coisa no jogo muda Próxima vez que eu entrar e sair Vai ser gráfico da nova geração O jogo Pai Olha aí. legal o que começa toda a aventura do joguinho guiado pelo mabob quadrado é isso aí pessoal meu pra ver pelo menos ainda do jogo como que é mais ou menos não vou esticar muito vídeo quero agradecer vocês aí não esqueçam de dar joinha e no vídeo e se inscrever que isso ajuda pra caramba valeu pessoal até a próxima gameplay